A atenção, foi dada a partida para o décimo pare do programa. Papão tomou a ponta, vai livrando o meio corpo de vantagem, Chove, não molha, corre em segundo, avança por fora, tenta a primeira colocação. Chove, não molha, tomou a ponta, livrou o meio corpo de vantagem, Papão corre em segundo, em terceiro, lá por fora, vai aparecendo o competidor. Príncipe do Oeste, avançando na luta pela segunda colocação, entram pela grande curva e por dentro, Chove, não molha, mantém um corpo inteiro de vantagem para Papão correndo em segundo, Chove, não molha, corre em terceiro, em quarto, lá por fora, e o fly, assim os competidores passam a correr na primeira metade da grande curva e Chove, não molha, atirou na frente, dois e três copos de vantagem para Papão correndo em segundo, sempre ganhando terreno lá por fora, vai ganhando Príncipe do Oeste a segunda colocação, assim eles passam a primeira para a segunda metade da grande curva, aproximam-se da reta final e Chove, não molha, mantém vantagem, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, virando a frente, Chove, não molha, cabeça e pescoço de vantagem, Príncipe do Oeste corre em segundo, Papão próximo em terceiro, capo fora e flyer, corre em quarto, vão cruzando a seta dos quatro centros de metros finais e Papão dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, a luta pela segunda colocação, vários competidores, Príncipe do Oeste lá, passou para a segunda, vão cruzando a seta dos trezentos de metros finais e Papão mantém na ponta, mantém dois copos de vantagem, sempre, vários competidores buscam a segunda colocação e lá por dentro, Papão mantém as duas copas de vantagem, com justiça, ganhou terreno, passou para a segunda, vem tentar a primeira colocação, ainda sem sucesso, firme e fácil na ponta, lá por dentro, Papão, cruza a faixa final, primeiro Papão, segundo posto pertencendo a com justiça, depois Effect Pursa e os demais, vamos aguardar o placar. Vitória firme e fácil, número 5, Papão, ratinho de R$ 1,50, venceu como favorito, destacaram neste décimo... essasções, estimando eles,